Minhas amigas e meus amigos que acompanham o Cidade Alerta, vejam só as condições totalmente insalubres que uma casa de repouso para idosos, a polícia fez uma operação após denúncias e encontrou nesse local e fica na cidade de São Bento do Sul. Porque além das péssimas condições de habitação, no local, óbvio, não tinham alvarazes nem documentos exigidos pelo Estatuto do Idoso, atuando então de forma irregular e, repito, em condição insalubre, como você vai ver agora na reportagem do Felipe Bambassi. Acredite, isso que você acabou de ver é o único banheiro de uma casa que funcionava como um lar de idosos clandestino. Imagens deploráveis. No quarto, muito pequeno e sufocante, o desconforto. O calor lá dentro é insuportável. Tudo está bagunçado. Caixas de remédios estão rasgadas e jogadas para todos os lados. Essa situação precária foi flagrada pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária de São Bento do Sul, no Planalto Norte. No mês de dezembro, um pouco antes das festividades, a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil já estiveram nesse local para apurar uma denúncia e verificaram condições insalubres e hospedagem, inclusive alimentos vencidos, alimentos vencidos desde 2021. A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária retornaram para casa neste mês com o objetivo de ver se a situação havia mudado. Foi quando as equipes, segundo o delegado que está à frente das investigações, foram recebidas com pedradas pela dona do local. Fomos recebidos com bastante hostilidade pela responsável do local. De início, ela não quis sequer abrir o portão. Em seguida, ela passou a tirar pedras nos policiais. Também pegou uma cadeira e deu uma cadeirada no policial. Ela foi contida. No momento, não caberia nenhuma prisão preventiva em pé, mas sim, é previsto pena de prisão e pode culminar futuramente na presenção de algumas dessas pessoas. Os quatro idosos que moravam na casa foram interrogados. Os relatos surpreendem. Há indícios de que os responsáveis por esse local, além de manter esse local insalubre, eles estariam se apropriando do benefício, da pensão, do benefício previdenciário dos idosos. Nós entrevistamos alguns idosos ali, embora não tenha contrato, o que já é uma infração à lei, porque o Estatuto do Idoso determina que casas de permanência de idosos têm que ter um contrato, embora não tivesse contrato. Eles falaram que pagaram 700 reais para a responsável pelo local e um dos idosos entrevistados chegou a mencionar que ganharia mais de 3 mil reais por mês, mas que depois dos saques e pagamentos, ele ficava mensalmente com cerca de 150 reais disponíveis para ele. E essa senhora, que se dispostou lá pelo local, esteve ainda nesse mês em uma instituição bancária com diversas senhas de contas bancárias, indicando aí, né, que muito provavelmente estaria fazendo ataque de benefícios dessas pessoas. Segundo a Polícia Civil, a casa não tinha nenhum documento necessário para o funcionamento como lar de idosos. O Ministério Público e a Assistência Social já vão ser notificados para tomar medidas de proteção, né, principalmente procura de familiares que possam contribuir com o cuidado dos idosos ou até algum outro abrigo provisório. Tchau, tchau, tchau.